Olá a todos, tudo bem com vocês? Só passando rapidinho o que eu prometi que era fazer um mini tutorial de como baixar o Sonic Adventure por celular. Basicamente vocês tem que baixar na Play Store o Redream, que é o emulador do Dreamcast. Vocês abrem ele, aí configuram do jeito que vocês querem, com os controles do próprio aplicativo, do próprio emulador. Por motivo de segurança, eu não revelei onde foi que eu peguei o arquivo ROM, porque vocês precisam de um arquivo ROM para rodar o Sonic Adventure no emulador, então vocês baixam o arquivo ROM, aí vocês basicamente fazem uma pasta para ele, eu no caso estou utilizando outro arquivo de pastas, que é o Z-Archive, que também você encontra na Play Store Store. Aí eu extraí os arquivos do arquivo ROM, porque o arquivo ROM está no arquivo ZIP, como vocês podem ver, só que eu acabei extraindo eles. depois de extraídos eu fui no Redream, selecionei o arquivo que eu tinha criado para o Sonic Adventure e o jogo, cliquei em um dos arquivos lá que foi extraído o arquivo ZIP, o emulador já vai reconhecer o game, e foi o que aconteceu. É isso aí, rapaziada. Mas para o final eu quero deixar uma dica, se vocês tem controle de Playstation 4 e Xbox One, botem ele no emulador, beleza? Porque vai facilitar muito mais gameplay para vocês, eu garanto isso, ainda mais em partes com o Sonic, tá? Mas em suma, pessoal, é isso aí, é bem simples, espero ter ajudado.